Velho violão de pinho na parede pendurado Às vezes te faço uns ponteios pra relembrar o passado Quantas festas animamos um ao outro abraçados E até serviu de cupido pra casais de namorados Teu toque universal brilha aqui no sul também Pois quem é gaúcho sabe o valor que o violão tem Teu toque universal brilha aqui no sul também Pois quem é gaúcho sabe o valor que o violão tem Não afina mais direito Porque o teu braço empendou Tua caixa tá descolada e a tua cor desbotou Lembra quantos pajadores fizeste acompanhamento E até mesmo atrovadores num mim maior facholento Teu toque universal brilha aqui no sul também Pois quem é gaúcho sabe o valor que o violão tem Teu toque universal brilha aqui no sul também Pois quem é gaúcho sabe o valor que o violão tem Violão de ti me orgulho Sei que o rei o grande também Quantas noites sem dormir Sem ganhar nenhum vintém Se Deus me levar pra um céu Peço ao maior dos patrões Pra que lá no paraíso também tenha violão Teu toque universal brilha aqui no sul também Pois quem é gaúcho sabe o valor que o violão tem Teu toque universal brilha aqui no sul também Pois quem é gaúcho sabe o valor que o violão tem Que quer que o violão tem E que o violão tem